E então, o novo iOS 11 está aí cheio de novidades. Algumas dessas novidades são fáceis de perceber e outras nem tanto. Neste vídeo eu irei ensinar para vocês funções secretas do novo iOS 11 que irá ajudar muito no uso diário do seu iPhone. Ok, 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 ok. Aqui é o Júnior, da JR Tech. Vamos para Configurações. Role a página e clique aqui em SOS Emergência. Agora ative a função Ligação Automática. Esta função funciona assim. Caso você não esteja em condições normais de fazer uma ligação, basta você ou qualquer outra pessoa clicar 5 vezes no botão Liga e Desliga do iPhone e ele irá automaticamente ligar para a polícia local, além de mandar uma mensagem de texto para o seu contato de emergência, que alguma coisa não está bem. Com o novo iOS 11, podemos compartilhar nossa rede Wi-Fi, a nossa casa ou do nosso trabalho, sem a necessidade de passar a nossa senha para as outras pessoas. Funciona assim. Seus convidados devem primeiro clicar no nome da sua rede Wi-Fi e aguardar o pedido para inserir a senha. Neste momento, ao invés deles colocarem a senha no iPhone deles, e irá aparecer no seu iPhone uma autorização de conexão Wi-Fi. Fácil assim. Basta você aceitar e pronto. Eles já estarão conectados. Lembre-se que todos os celulares devem estar com a versão 11 do iOS e conectados na mesma rede Wi-Fi. Se for dirigir, não use o iPhone. Por causa do grande número de acidentes de trânsito pelo mau uso do celular, a Apple criou uma função para nos ajudar com isso. Vamos para Configurações. E clique aqui em Não perturbe. Selecione a opção Não perturbar durante a condução. Por padrão, ela fica marcada para ser ativada manualmente. Mas digamos assim, para contribuir para um mundo melhor, selecione a opção Automática. Desta forma, o GPS e o sistema de movimento detectam quando estamos dirigindo e ativam a função Não perturbe automaticamente. A partir daí, enquanto estivermos dirigindo, não seremos incomodados por nosso iPhone de nenhuma forma. Mas aqui ainda tem uma função secreta. O modo Não perturbe, quando está ativado, bloqueia todos os seus contatos de te contactarem. O que você pode fazer, caso você queira ser contactado por uma ou outra pessoa específica, mesmo quando o modo Não perturbe estiver ativado, é o seguinte. Abra o app Contatos. Selecione o contato em questão. E clique aqui em cima, no botão Editar. Aqui, um pouco mais embaixo, na opção que selecionamos o tipo de toque, clique e ative a opção Bypass de emergência. Agora, este contato consegue se comunicar com você a todo momento. Inscreva-se no canal JR Tech. Deixe aqui embaixo suas perguntas e seus comentários. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Desta forma, vocês estarão contribuindo para a criação de mais vídeos. Obrigado. A próxima função secreta é muito boa para quem gosta de ler livros ou artigos no iPhone, mas tem um pouco de dificuldade com o excesso de luz ou com o excesso de contrastes. Vamos para Configurações. Agora, Geral. E depois, Acessibilidade. E agora, Exibir acomodações. E entre no menu Cores invertidas. Aqui, nós temos duas opções parecidas. Eu recomendo utilizar a primeira opção Inversão Inteligente. Pela seguinte razão. Ativando a Inversão Inteligente, o fundo fica preto e o texto branco facilitando a leitura. E todas as outras cores do celular não são alteradas. Ficam exatamente como são. Já a segunda opção, Inversão Clássica, Também deixa o fundo preto com o texto em branco. Mas altera todas as cores do seu celular. Vou ensinar agora um atalho bem simples para você ligar e desligar essa função sempre que você precisar. Aqui mesmo, dentro do menu Acessibilidade, olha a página até embaixo e entre na opção Atalho de Acessibilidade. E aqui dentro, deixo marcada a opção Inversão Inteligente de Cores. Agora é bem fácil e rápido. Sempre que você quiser, pressione três vezes o botão ROM e marque a opção Inverter Inteligentemente. Quando você não mais precisar, faça o mesmo processo. Pressione três vezes o botão ROM e desmarque a opção Inverter Inteligentemente. Agora no iOS 11, podemos mover múltiplos apps de uma vez só. É uma função bem prática para quando você quiser reorganizar seus aplicativos. Primeiro, clique em um dos apps que você quer movimentar e mantenha pressionado até entrar no modo de edição. Agora, arraste um pouco com um dedo e com outro dedo. Clique nos outros apps que serão relocados. Coloque-os em sua nova posição e tire o dedo. Bem legal, né? Outra função que a Apple colocou como secreta no novo iOS 11 é o controle manual de brilho da tela. Não sei se vocês repararam, mas agora, por padrão, é sempre automático. Mas, se você gosta de regular o brilho da tela manualmente, aqui, pelo centro de controle, faça o seguinte. Vá para Configurações. Clique em Geral. Agora, a acessibilidade. Depois, Acomodações da tela e aqui, desative a função automática de controle de brilho. Outra função, que antes só existia no macOS e que agora está disponível no novo iOS 11, é a possibilidade de salvar em formato PDF qualquer página ou texto que estamos vendo no navegador Safari. Com o Safari aberto na página em questão, clique aqui embaixo no botão de compartilhamento. Rolando o menu de opções para a esquerda, iremos encontrar agora a opção Salvar em PDF. Ok, ok, pessoal. Quantos segredos revelados sobre o novo iOS. É isso que eu tenho por hoje. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até o próximo.